e fala galera de volta com vocês mais aquele super vídeo com mais uma super grande novidade aí sei desse jogo né que chegou aqui novinho em folha nesse jogo chegou esse ano nem o jogo que mais atualiza cara sem dúvida sem dúvidas né do tempo que eu conheço de ódio de jogos simuladores né nunca vi um jogo atualizar tanto igual o tronk simulator pro usa nem não é atualização de bugs não atualização de novidades mesmo né então o jogo tá sendo modificado aí todo dia e todo dia tem aí uma uma coisa nova no game né então vamos lá né mais uma atualização desse fantástico jogo de caminhões americanos é feito para celular e teve aí né mais algumas novidades né então vamos lá primeiramente vamos lá revendedor dois caminhões novos né chegou aqui West Street não chegou Global Global Ranger Global Ranger né então chegou aqui esse caminhão chegou aqui é um caminhão americano né chegou ele três por seis quatro por oito né também chegou dois novos caminhões né nessa última atualização bacana então tá aí chegou os caminhões não só caminhões como chegou também dois novos reboques né isso aí agora são os tanques e combustíveis é isso aí os o o small tank né para transportar combustível para transportar combustível e para transportar combustível chegou também esses dois reboques novos na atualização bacana e o seguinte não foi só caminhão não cara dessa vez chegou mais novidades chegou mapas também é isso aí o mapa o mapa já era grande cara ficou ainda maior legal porque chegou dois novos 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 estados né é isso aí chegou aqui acho que se não me engano foi chegou aqui montando né é montando aí e como quando outro eu não sei ler aqui eu não sei ler esse nome cara e o e o e o meio alguma coisa assim mas o mapa lembra que é só até aqui né então chegou aqui agora o mapa ficou gigantesco gigantesco cara gigantesco ficou enorme o mapa do jogo né o detalhe o cenário aqui não é repetitivo na cenário aqui são todos diferentes né bacana do jogo então agora se você quer um jogo com mapa grande e você acabou de encontrar esse cara aqui agora o mapa do jogo ficou enorme né mas nem tudo são flores né cara nem tudo nem tudo são flores né porém é apesar do chegado aí e dos caminhões novos né dos reboques novos de cenário novo né de mapa de estado novo aí porém o jogo fez uma coisa para mim eu acho negativa né que agora você não consegue mais alugar os caminhões tá vendo você não consegue mais alugar os caminhões você tem que comprá-lo e não é barato não cara e não é barato você tem que comprar agora os caminhões né então esse aqui é uma barata a turma tá custando aí 250 mil né e esse aqui tá 350 mil chega custar aí até 450 mil então seja agora você não pode alugar nem caminhão e nem os reboques né é bom que você não consegue você agora tem que comprar eles né mas é bom que era quase nem preço né você comprar você pagaria quase nem preço do aluguel né mas os caminhões era bacana porque os caminhões do aluguel era barato né mas agora você não consegue mais alugar nenhum dos dois agora tem que comprar mesmo então mete o caminhão na estrada para ganhar dinheiro meu brother porque a coisa ficou é feia né agora é isso aí né mas é isso aí é um jogo que eu falei nunca vi um jogo atualizar tanto igual esse jogo aqui então chegou aí mais essa super atualização né aqui é fresquinha fresquinha bacana então é isso aí mais uma super novidade aqui no canal do vando play então depois eu volto aí com mais novidades com mais lives com mais sugestões com mais dicas e tudo mais é isso aí galera então aquele grande abraço até mais até o próximo vídeo até o próximo vídeo até uma próxima live é claro né se deus quiser galera valeu fui